Eu vou dar a pena e eu vou dar a partida É, vem cá, não vou dizer pouco não dá Eu estou preparando a jogar E pra sobremesa amanhã Me meta não pode faltar Veja a CTP, é rodeadura É, pois é, choveu morado José Que ficou de me dar uma fé Eu busquei na Bahia o Axé Chegou do meu Acarajé Eu ganhei uma preta no condom Aí agora, agora Já falei do Cacique de Ramos Agora eu vou falar um pouco na minha escola de samba querida Portela Numa estrada Numa estrada dessa Eu te conheci a forma É, tinha mal, rapaziada Minha estrangeira Mão-sucedida Quando eu faço amor É perfeito É perfeito Táticas de Cabag Dru Táticas de Cabaguru Fambo acabou Procuraste um outro vinho Em desanil Ficou o meu coração Dopo agora É só Paixão Dito agora É só Paixão Glitava Mãe Lいますão Me deixou a flor, me enganei Menoramente, pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei O que foi, o que foi, o que foi? Foi eu! Abre a dor, abraçada, agora! Quero ouvir! O meu nome é paixão, me derrubou Alegria partiu Alegria partiu Foi eu! Eu não sei viver Eu não sei viver Sempre eu vou Sozinho, curto a minha Sozinho Sozinho, curto a minha Sozinho Sozinho, curto a minha No lugar No lugar que ela mora Mas não é ela embora Com razão Eu vou botar que ela chega A damada da amiga Arranja qualquer Que mulher 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 Sabe atrás do meu corpo É preciso É preciso Muito bom É preciso Para suportar essa Tudo que ela vê Tudo que ela vê Com a vitrine Ela quer Tudo que ela quer Tem o que dar Sem reclamar Porque senão Ela chora E diz que vai embora Hoje Por que senão Porque senão Ela chora E diz que vai embora Hoje Porque senão Porque senão E diz que vai embora Hoje E diz que vai embora Aqui agora Por que ela também E diz que vai embora